Para você que quer emagrecer, perder peso, você já ouviu falar em um processo chamado neoglicogênese? Esse é o processo que faz o seu corpo ir lá naquela gordura que está acumulada há muitos anos, quebrar essa gordura e transformar em energia. Nós temos um combustível chamado glicose e todos os alimentos que nós ingerimos são compostos por glicose, na maioria com muita glicose, como por exemplo os carboidratos, os doces e os alimentos ricos em açúcar. Então, para você poder ter aí no seu corpo o processo de neoglicogênese, que é quando o seu corpo vai transformar a gordura que está acumulada, que era carboidrato, que era açúcar antigamente, em glicose e usar essa glicose como combustível para você poder emagrecer, você precisa realizar algumas tarefas e é o que quase ninguém ensina, como por exemplo, diminuir a injeção de calorias, diminuir a injeção de carboidrato e forçar o seu corpo a quebrar essas gorduras. Mas é um processo mais complexo, eu vou ensinar tudo isso a partir do dia 18 em uma super semana de emagrecimento feminino e definitivo. Então, se você quer emagrecer do jeito certo em 6 semanas e conquistar o seu peso ideal, clica aqui no meu site, vai lá, faz a inscrição que a gente vai passar uma semana junto e você vai aprender tudinho para emagrecer.